Salve, salve galeria, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje o vídeo é tec, mano, né? Falando aí a respeito, porque eu vejo que muita gente tem dúvida, né? De falar assim, ah, será que está o emulador? Será que está o programa? Será que está o Windows que roda no meu PC? Como que eu vejo a especificação do meu PC? Eu vou mostrar dois métodos, um utilizando o programa e outro sem utilizar o programa para você ver todas as especificações do seu PC, tamanho de HD, memória, placa de vídeo e tudo mais nesse vídeo, beleza? Então se você quer ver esse vídeo aí, já deixa aquele likezão, se inscreve para não perder os próximos vídeos que a gente sempre vai estar trazendo aqui vídeos de tecnologia novamente aqui no nosso canal, beleza? Então é isso e bora para o vídeo! Bem, galerinha, o primeiro método é o método que você não vai usar programa nenhum para você saber o básico do seu PC. A começar pelo processador. Qual que é o processador que eu estou usando? Tanto no Windows 10 como no Windows 11, você pode utilizar o mesmo método que é você vindo aqui, agora eu vou mostrar aqui no meu PC, você vai vir aqui no botãozinho iniciar do seu PC, esse botãozinho aqui do Windows, você vai clicar com o botão direito do mouse e vai vir em sistema. No Windows 10 e no Windows 11, ele tem esse mesmo local de você clicar. Só tem uma diferençazinha do Windows 10 para o Windows 11. No Windows 10, quando você entra no sistema, você já tem acesso aqui às coisas do estúdio aqui, tá? E no Windows 11 também, mas eu vou estar mostrando outra coisa aqui para vocês. Nós temos aqui o nome do seu computador, a gente tem um modelo do processador, vai aparecer aí tanto no Windows 10 como no Windows 11, o modelo do seu processador, a quantidade de memória RAM instalada, né? E a versão do seu Windows, se ele é Windows 10, 11 e o sistema dele, porque às vezes você precisa saber se ele é 64 bits, se ele é 86, se ele é 32, então aqui vai estar especificado aqui, ó, sistema operacional 64 bits para o processador baseado de 64. Isso nas configurações do meu PC, beleza? Essa é uma das formas. A outra forma, caso o seu seja em Windows 7, mas também funciona no Windows 10 e no Windows 11, é você abrindo aqui o explorador de arquivo ou o meu computador, se você tiver o ícone aqui, ou você pode ir ainda no seu teclado aí, não sei se vai pegar aqui na câmera, aperta o botãozinho do Windows e a letra E, tá? Aperta o primeiro Windows, segura e aperta a letra E, vai abrir o explorador de arquivos e no explorador de arquivos aqui nessa aba aqui do lado, você vai procurar aqui onde está escrito este computador ou meu computador ou simplesmente computador, tá? Você vai clicar aqui com o botão dele, vai vir aqui, clica com o botão direito em cima dele, tá? O botão auxiliar do mouse, né? O botão direito e vem em propriedades e você vai abrir novamente a mesma tela de sistema onde vai estar mostrando o processador, memória RAM instalada, tipo de sistema, tá? E versão do Windows. Ah, mas agora eu quero saber a minha placa de vídeo, qual placa de vídeo que eu estou usando, beleza? No Windows 10 e no Windows 11, você vem aqui na área de trabalho e clica com o botão direito e vai vir aqui, no caso o Windows 11, aparece esse menu, mas no Windows 10 ele aparece desse jeito aqui, tá? Só você clicar ali, ó, em mais opções, tá? E vai aparecer essa parte aqui e você vai vir aqui em configuração de exibição, tá? Deixa eu ver se é esse mesmo, né? Configuração de exibição. Cheguei em configuração de exibição, você vai rolar aqui pra baixo e vai procurar aqui a parte onde tem exibição avançada, tá? Clicando em exibição avançada, você vai ter aqui agora o tamanho da sua resolução que está usando, tá? E a taxa de bits que está sendo utilizada. Mas a gente quer saber o modelo da placa de vídeo, então vamos clicar aqui em exibir propriedade do adaptador de vídeo. E aqui, pronto, agora você tem aqui na tela o modelo da sua placa de vídeo. Caso o drive estiver instalado certinho, vai aparecer aqui em cima o modelo da sua placa de vídeo e aqui também o nome dela e qual a memória que ela está utilizando, a quantidade de memória. Esse é o jeito, todo jeito, sem precisar de nenhum programa pra você descobrir qual é a especificação do seu PC, beleza? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o modelo do HD. Você vai fazer o seguinte, no seu teclado, você vai apertar Ctrl Shift e Esc pra chegar nessa tela de gerenciador de tarefa. Ou você pode utilizar Ctrl Alt e Delete, só que ele vai pra uma tela preta e você vai clicar em gerenciador de tarefas também, que vai chegar nessa mesma tela, onde vai ter todas as coisas que estão sendo executadas no seu PC. Você vai vir aqui na aba de desempenho e aqui nós temos as informações do seu processador novamente, tá? Quanto que ele tá sendo usado, o que não tá sendo usado, quantos fora ele tem, quantos processador, quantos núcleos tem tudo aqui sem precisar instalar nenhum programa, tá? E a gente quer saber o tipo de HD. Então aqui no disco nós temos, no meu caso eu tenho 3 HD no meu PC, um SSD M2 que é esse aqui, aliás esse SSD normal, tá? Aqui nós temos um HD normal, que é HDDD, é o HD normal, aqui é um SSD. E aqui outro SSD, tem um SSD, então eu tenho dois SSD e um HD normal. Aqui eu tenho a minha placa de internet, quanto qual que é o modelo dela, quanto que tá sendo utilizado, meu IP aqui local, né? Da rede local e aqui embaixo nós temos a placa de vídeo também, onde mostra aqui o modelo dela e a quantidade de memória dela total, beleza? Agora vamos para o método com o programa, utilizando o programa. Pra utilizar o programa, nós vamos entrar aqui no Internet Explorer e vamos digitar aqui na barra do Google, aqui no Google Pesquisa, você vai digitar CPU espaço Z, tá? E vamos clicar aqui na pesquisa do Google, o primeiro link aqui, ó, www.cpuid, é esse aqui é o programa que a gente vai usar, CPU Z, ele é um programa pequeno, pra você tá sabendo todas as configurações do seu PC, beleza? Então vamos rolar aqui embaixo, vamos procurar aqui, ó, setup English, tá? Então vamos clicar aqui, ele tanto faz pra ser Windows 32, como x86, serve pros dois, tá? Só clicar ali, vamos clicar em download now e você vai direcionar aí pra onde você quer salvar, eu vou salvar o meu aqui na área de trabalho mesmo, clique em salvar, ele é um aplicativo, um programa pequeno, tá? Ele não é tão grande assim, depois que ele instalar, depois que você clicar nele, eu já tenho ele instalado, mas vou instalar novamente só pra mostrar pra vocês como que é feita a instalação dele, que é muito simples, belezinha? Já tô pedindo pra você, caso você ainda não deixou, já deixa aquele likezão, se a primeira parte do vídeo já te ajudou, já deixa um like, beleza? E vamos pra segunda agora, utilizando aqui o CPU Z, beleza? Baixamos ele, clica uma vez, vai vir a tela preta aí pra você clicar no sim, você clica no sim, marca aqui em aceito, clique em nesting, pode deixar marcado aqui create desktop icon, que é pra ele criar um atalho na área de trabalho, clique em nesting, install e agora desmarca essa opção aqui, ver o arquivo de leitura do CPU Z, pode desmarcar e clica no finish, beleza? Pronto, instalamos ele, deixa eu fechar já essa outra janela e tá aqui ele aqui na área de trabalho, ele é esse aqui ó, CPU Z, você vai clicar duas vezes, vai vir um aviso, você clica no sim e espera ele carregar, ele terminando de carregar aqui, ele já leu todas as informações e aqui nós temos aqui dividido por abas, nós temos aqui o CPU Z, CPU é o seu processador, modelo do processador, quantos cores ele tem, quantos threads, que isso aqui você utiliza muito, quando você vai instalar algum jogo ou algum programa, você precisa saber essas informações, processando o que é, quantos cores, quantos threads, então tem tudo aqui, quero saber o modelo da minha placa-mãe, vem aqui em manboard e aqui tá o modelo da sua placa-mãe, data de fabricação, tem várias informações, memória, quanto de memória RAM eu tenho, 16GB DDR4, tá operando em dual, se você utiliza dois frentes de memória e tiver aqui single, você pode melhorar o desempenho da sua máquina colocando em dual, mas isso já é outra história e outro vídeo, beleza? Vamos aqui em SPD, SPD é a especificação de cada slot das suas memórias do seu computador, tá? Normalmente a gente utiliza dois, a menos que seja feito algum upgrade, tem utilizando quatro, é dois ou um que você usa, são pentes de memória que você coloca, no meu caso, eu tô utilizando dois pentes de memória de 8GB e eles estão no slot dois e no slot quatro, tá? Então você clicando aqui em cima, você vai pôr slot, no um eu não tenho nada, no dois eu tenho uma memória DDR4, 266, 133 de 8GB e no lote, no slot três não tenho nada e no slot quatro eu tenho outro, ou outra memória de 8GB, novamente DDR4, 266, 133, que é igual a do slot dois, beleza? Tem que ser sempre memórias iguais pro computador trabalhar sossegado, beleza? Aqui também temos informação da placa gráfica, novamente a placa de vídeo, onde vai tá mostrando aqui o tamanho, o nome dela, o fabricante e a quantidade de memória dela, no caso a minha é uma GTX 1650 da Asus GeForce, de DDR6, 4GB, beleza? E tá trabalhando na frequência de 5.000 MHz aqui, com os cores e parará, isso aí eu não entendo muito bem, mas tá todas as informações. Esse é o vídeo mostrando as duas formas de você ver a especificação do seu PC, pra você tá aí podendo utilizar aí, podendo baixar programas ou jogos, até mesmo pra você saber mais sobre o seu computador e até pra poder comprar, por exemplo, eu quero comprar uma memória nova, preciso abrir meu computador pra ver qual que é a memória, não, baixa esse programinha, você vai ver lá a especificação certinha da sua memória e pra você tá adquirindo nova memória pra fazer um upgrade no seu PC, beleza? Então é isso, galerinha, esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido, fiquem todos com Deus e eu, ó, deixa o like! Fui, valeu! Tchau, tchau!